Semana passada a gente fez um vídeo posicionando o Atlético dentro de uma hierarquia, podemos dizer assim, ainda como um clube vendedor. Acho que o Atlético não se posicionou como um clube comprador. Teve um momento expressivo em 2000 e, olha o WhatsApp ligado, em 2022. Teve um momento realmente onde os investimentos foram maiores, mas na maior parte da sua história a gente sabe muito bem que é um clube muito mais focado em vendas e isso faz muita parte do sucesso que o clube tem, tanto administrativamente quanto esportivamente, do que em compras. E nessa janela não está sendo diferente. Só que essa janela tem um detalhe que eu acho que eu vi um torcedor do Vasco, do Flamengo, falando e eu fiquei pensando. O Atlético em dois jogadores, Bento e Vitor Roque, o Atlético pode fazer 250 milhões de reais. O Atlético em dois jogadores, ele pode fazer uma fortuna de um quarto de bilhão. Então assim, tem clube que se considera grande no futebol brasileiro, que não tem o faturamento que o Atlético pode ter com Bento e Vitor Roque. Falando, na moral, um quarto de bilhão é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. E óbvio, dois jogadores importantíssimos para o Atlético. Se realmente saírem, vão fazer uma falta gigantesca. Eu acho que a gente vai ter um efeito interessante que se esses caras saírem, vai normalizar o time do Atlético. O que significa normalizar o time do Atlético? O Atlético vai perder peças extremamente importantes para a equipe. Extremamente importantes para a equipe, o que faz da equipe do Atlético, hoje na minha visão, uma equipe de um alto nível do futebol brasileiro. Perdendo o Vitor Roque Bento, o Atlético desce alguns degraus dentro de uma estrutura. Eu trouxe aqui dados de outras janelas, janelas expressivas nos últimos 10 anos de clube, para a gente dar uma olhada nessa questão de vendas de jogadores, valores ali em milhões de euros, para a gente também contabilizar quanto o Atlético ganhou nessas últimas janelas. E lembrando, cada jogador que é vendido pelo Atlético, significa que o projeto do Atlético deu certo. Significa que o projeto do Atlético funcionou de alguma forma. Você sabe? Porque qual é o projeto do Atlético? O projeto do Atlético é prospectar, descobrir talento onde nem todo mundo vê. Porque se todo mundo vê o talento, esse talento fica mais caro. Então é prospectar, desenvolver e vender. Então, isso que a gente está olhando é o final do processo. O início e o meio do processo naturalmente foram bem desenvolvidos. E assim, a gente está falando de 21-22, temporada de título. É uma contagem que está indo para o futebol europeu, né? É a janela do futebol europeu, não está a janela do futebol brasileiro. Que, por exemplo, 19-20 é o segundo semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020. Mas dá para ter uma ideia aí. Então, assim, 19-20, temporada de título de Copa do Brasil. 18-19, temporada de título de Sul-Americana. 20-21. 21-22, na real. Temporada de título de Sul-Americana, novamente. Então, dá para perceber que essas vendas, elas são acompanhadas com o sucesso esportivo do clube. Vamos entender esses números? Vou pedir para você deixar o like, se é o like, é muito importante. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO. E, quem sabe, você não vai poder apostar no Barcelona de Vitor Roque no segundo semestre. Lembrando que a KTO está no Campeonato Brasileiro, está no Campeonato Espanhol, está no Campeonato Português, que deseja também o Bento. Então, querendo ou não, a gente vai poder acompanhar, mesmo que de longe, nossos cria, né? Dá para chamar assim. Vitor Roque veio do Cruzeiro, mas dá para chamar de cria. Então, a quinta janela mais expressiva que a gente teve até agora foi de 21-22. Segundo semestre 21. Primeiro semestre de 22. Algo cerca ali de 10 milhões de euros. A quarta fica, segundo semestre de 22, primeiro semestre de 23, 10,5 milhões de euros. Muito por causa da venda do Abner. Terceira janela, 15-16, 11,5 milhões de euros. Que você tem venda de Natan, você tem algumas vendas pequenas, assim como Natanael, que também foi vendido para o futebol europeu. Aí você tem a janela de 18-19, 22 milhões de euros. Tem a venda do Pablo, muito expressiva. Tem uma outra também, que acho que o Sid Clay está contando nessa janela. Posso estar falando besteira, mas eu acho. E 19-20, que é aquele desmanche do time de 19. É a janela que o Atlético conseguiu fazer mais dinheiro até agora. Que foi uma janela que o Atlético fez quase 57 milhões de euros. Que multiplicando por 5 também dá cerca de 250 e poucos milhões, entre 250 e 300 milhões de reais. Só que tem um detalhe que é importante. O Atlético, para fazer uma janela de um quarto de bilhão, e eu quero sempre chamar a atenção nessa perspectiva, que eu acho que é muito expressiva, um quarto de bilhão é um número gigante. Gigante. Mas assim, o Atlético precisou vender quase o time inteiro. O Atlético vendeu o Léo Pereira, o Atlético vendeu o Renan Lodge, o Atlético vendeu o Bruno Guimarães, o Atlético vendeu o Rony. Sabe? Então assim, foi um desmanche expressivo demais. Onde o Atlético perdeu várias e várias e várias e várias peças. A gente está falando agora de uma janela que a gente pode somar um valor parecido, porque a gente não tem a definição do valor do Vitor Roque, a gente não tem a definição do valor do Bento, nem se o Bento vai ser negociado, enfim. Mas a gente pode ter uma janela onde dois jogadores fazem um valor de quase, sei lá, 4, 5, 6. Então mostra, cada vez mais, o jogador do Atlético vale mais dinheiro no mercado. Cada vez mais, uma peça do clube atlético paranaense vale cada vez mais no mercado. E assim, é importante a gente também tentar entender da onde vem esse dinheiro. Primeiro esse dinheiro vem do Barcelona, que é indiscutivelmente um dos maiores clubes do mundo. Então assim, saber que esse dinheiro está vindo também de uma grande equipe, saber que esse dinheiro está vindo de uma grande camisa, mostra que essa relação atlética com as maiores camisas do futebol mundial, ela está se aproximando. Num vídeo recente eu falei que o Atlético nunca tinha negociado com grandes camisas do futebol mundial, esqueci do Cleberson, obviamente. Mas assim, é uma janela que a gente pode estar vendo. Barcelona, um dos maiores clubes da Espanha, só não é o maior, porque a comparação com o Real Madrid é muito expressiva. E também o Benfica. O Benfica é o maior clube de Portugal, o Benfica é uma instituição gigante. E a gente sabe que o Benfica, entre os clubes vendedores do mundo, o Benfica talvez seja o principal. O que mostra que manter uma porcentagem do Bento também é fundamental, cara. Porque um Bento se destacando no Benfica pode fazer um caminho muito parecido com o que fez do Ederson. O Ederson, goleiro do Manchester City, goleiro de seleção brasileira, goleiro de Copa do Mundo, goleiro do atual campeão de Liga dos Campeões da Europa, sendo extremamente decisivo, ele fez esse trajeto. O Benfica, um clube muito maior, no momento pelo menos, e valeu muito dinheiro. Então, assim, eu confio muito no Bento. Acho o Bento um goleiraço. Então, acho que o Bento pode render ainda mais para o Atlético. E acho que o Vitor Roque também. Acho que o Vitor Roque, em outra transferência, se o Atlético permanecer com alguma porcentagem, que ainda é uma hipótese real, o Atlético tem total condição de lucrar ainda mais, num futuro bem recente. Então, assim, as finanças do clube parecem estar em boas mãos. A gente ainda tem as premiações, a gente ainda tem várias outras fontes de receita. Mas a fonte de receita, venda de jogador, talvez viva seu melhor momento da história. Pode ser a maior janela da história do Clube Atlético Paranaense. Isso é muito, muito, muito expressivo. Um quarto de bilhão. Não se esqueçam desse número.